Atenção, flagrante de sequestro relâmpago em Cotia, na Grande São Paulo. O carro da vítima é cercado pelos criminosos. Diógenes, Luca e eu vamos até lá mostrar como tudo isso aconteceu. Ó, o carro branco passa, diminui no buraco, aí o carro já leva uma fechada. Olha lá, é um sequestro, gente. Nós vamos entrar nessa notícia. Vem cá, Luca, vamos entrar aqui no nosso estúdio virtual. Pode rodar a vinheta, vamos lá. Muito bem, estamos dentro da notícia. Estúdio virtual do Balanço, comandante Luca, está aqui, olha. Flagrante de sequestro relâmpago, vai acontecer tudo aqui na nossa frente. Pode dar play, vamos para Cotia, Grande São Paulo. Desculpa que a gente vai ficar um pouquinho de lado aqui. Vem cá, comandante, tudo vai acontecer aqui, na nossa frente. Dá uma olhada, o carro passa, olha só. Já vem o outro fechando, o utilitário vai embora. E aí os bandidos descem para anunciar o assalto e o sequestro. Essa modalidade, Gotino, está cada vez mais frequente, é o roubo com retenção de vítima. Por conta do Pix, agora voltou aquilo que você chamou aqui na abertura da matéria, da reportagem, como sequestro relâmpago, né? De novo, Gotino. E agora não basta pegar o carro ou o celular, tem que levar a vítima. E aí começa aquela tortura para fazer os saques das contras bancárias. Quase que pega a gente aqui, eles vão embora, eles abandonam um carro roubado e vão embora com outro carro, com a vítima. Rua Monte Alegre, no Jardim Rebelato, 5h32 da tarde, carro branco aparece, ele anda devagar por causa dos buracos na rua. Atrás tem o carro cinza, mas esse preto acaba interceptando. E aí eles aparecem ali, ó, para fazer o crime, para anunciar o crime. Nesse caso, Gotino, com certeza esse carro que foi usado na abordagem já é um carro com queixa de furto, queixa de roubo. É um carro com problema. Agora eles pegaram uma vítima com um carro quente. Fica mais difícil a polícia detectar. Exatamente, o motorista desse carro, você viu que ele estava atravessando ali, ó, eles vão embora agora, eles fogem, ó. Olha só. Quase pega a gente aqui, Ingo. São quatro homens armados que desceram, é um assalto, renderam a motorista do carro. Você imagina o que passa na cabeça dessa pessoa com quatro criminosos dentro do veículo. Ainda mais sendo uma mulher, muitas preocupações passam pela cabeça, né, Gotino? Olha só, eles colocaram a mulher no banco de trás, estou repetindo a imagem mais uma vez. Os quatro assaltantes entraram no veículo com a refém e saíram subindo ali com o carro na calçada e foram embora. O carro em que os criminosos vieram foi abandonado no meio da rua e tinha queixa. Ele havia sido roubado momentos antes, né, sabe onde? Naquela região ali, no mesmo período ali que eles estavam cometendo o crime, mas é o que você disse, a pessoa já tinha anunciado o assalto, né? Exatamente, agora fica muito difícil. Por outro lado, Gotino, quando a polícia vê um carro com cinco ocupantes, quatro homens e uma mulher, a chance de fazer uma abordagem é muito grande. Minutos depois ela foi liberada, a mulher sequestrada, isso aconteceu no quilômetro 15 da rodovia Raposo Tavares e o carro dela só foi localizado horas depois. Eles usam esse período de três, quatro horas até cair no sistema que o carro é roubado, justamente para cometer outros crimes. Até o momento, nenhum dos ladrões, ninguém foi identificado até o momento. Vamos fazer o seguinte, roda a vinheta, estamos voltando para o estúdio, vamos lá.